O que eu vou apresentar aqui para você, Jordan, atleta que está indo para o UFC contra o Endersilis agora. Setembro, né? Setembro, dia 3, Las Vegas. Estou pensando em ir também, quem sabe é ele. Estou começando com o homem. O convidador não está garantido, vamos lá. Vamos mostrar esse contrato lá. Bom, cara, vinhamos hoje para fazer os exames, né, Jordan? Outro pessoal aí tem que fazer os exames pré-luta, avaliação física. Estou aqui na CFIS hoje, vim realizar todos os meus exames, né? O UFC pede, o Fábio aqui junto com todo o pessoal da CFIS tem me dado todo o suporte. E quero só agradecer mesmo, né? Todos os meus exames de sangue, meus exames de eletrocardiograma, meu teste físico, avaliação física, tudo, todo o suporte do mais alto nível, na medida que o UFC pede, a CFIS está me proporcionando. Então, quero só agradecer aí e dizer que estou muito feliz em representar o time que você fez aí. Vai ser mais uma força para ir lá buscar esse contrato aí. Em breve a gente vai estar aqui fazendo os exames no outro status. Vamos lá. Deixa eu aproveitar que você está aqui e te levado para conhecer o restante. Vamos lá. Então, agora a gente põe. Três meninas do laboratório. Legal. Aqui fora. Licença. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bom? De boa, licença. A gente está fazendo o reconhecimento do local. Isso. Então, aqui é onde a gente faz os exames, os procedimentos, calorimetria, tem uma série de coisas legais aqui que eu vou te apresentando com o tempo, exames de intolerância alimentar, exames de maquiamento genético. Então, a ideia do CFIS, quando a gente teve a ideia de montar o centro de excelência física, foi a gente poder juntar tudo, né? Treinador, nutricionista, avaliação nos exames, o médico, fazer aquele, que é o que o atleta profissional precisa, né? É. É. Tem toda uma equipe ali por trás à disposição. É realmente o centro de excelência, né, cara? É isso, cara. Muito bom. Aqui, ó, deixa eu te apresentar essa máquina aqui, cara. Essa daqui é uma bem-pedância octopolar. Sério? É. Essa máquina aqui é o seguinte, você tem dois eletrodos em cada pé, dois eletrodos em cada mão. Então, ela tem um total de oito eletrodos, o que torna essa máquina uma das mais precisas do mundo. Essa máquina aqui, inclusive, ela está lá no FCPI. Ah, mesmo? É, ela tem um manual chute de performance do UFC. Que legal, cara. E foi uma das coisas que me levou a trazer ela pra cá, cara, porque de impedância, que nem eu explico pra galera, de impedância, você tem balancinho de impedância, compra no mercado livre, 400 pontos. Essa máquina aqui, ela marca 550 mil reais. É tipo a BMW da... Da BMW da... É a verdadeira via impedância, né? Então, o que acontece? É... Com isso aqui, por exemplo, eu já consegui pegar... Tem uma história bem legal do CNC Chutes indo pra um bicampeão... Bicampeonato Mundial de Judo. O cara treinando, treinando forte, véspera de competição, atleta, sabe como é que é, né? O cara sanguei o olho, né? E tal, tal, tal. A balança, ela tem um marcador que chama ângulo de fase, que avalia a qualidade do celular do cara. Então, o que eu consegui ver ali? O sensei vinha aí direto, né? Então, eu tinha um parâmetro dele e eu vi que aquele ângulo, ele caiu. Aí eu falei, cara, tá aí o overtraining. Sensei, você tem que dar uma descansada, senão... Você já viu isso, né? O cara ali, nas vésperas da luta, machuca, fica doente, pega uma infecção... E até estimulo mental de competição, porque tá tão desgastado fisicamente... Acontece muito, cara. E o cara não quer mais competir de tanto que ele se desgastou, né? Acontece muito, sim. E como a gente, que é um atleta, tem muito ímpeto, não consegue, às vezes, identificar que tá passando do ponto, então... Perfeito. Tu chegou no ponto, cara. Esse acompanhamento é fundamental. Então, assim, eu tenho um aparelho que eu posso chegar pra um cara que é, pô... É um atleta sensei, faixa preta, como você, como é o mestre, muita experiência. Cara, pra você ter essa autoridade, chegar pro cara e falar, cara, dá uma segurada que é melhor pra você, só com equipamento que você tem no preto e no branco pra mostrar pro cara. Fala, cara, você vai ficar doente. E aí foi de defesa. Ele segurou, ele ficou assim, pô, mas eu não posso fazer um treininho solo aqui. Falei, sensei, dá uma segurada aí, dois, três dias aí você já recupera. Aí ele descansou, foi lá e campeão mundial. Caraca, velho, eu tô re-generalizado. Depois vamos voltar aqui que eu quero fazer uma dessa aí, tá bom? Vamos agendar aí que eu quero ver como é que tá minhas moléculas aí, cara. Vamos fazer. Não posso passar do tempo duplo ali. Vamos fazer hoje mesmo. Não posso passar do ponto, não. Então, restante aqui, cara. Então, aqui basicamente a gente tem os custores em cima, mais três custores. Onde a gente vai fazer também a parte de ultrassom. Então, depois a gente vem fazer essa parte de exame de imagem adrenal, tireoide, coração. Esses exame de imagem ajudam a complementar, muitas vezes, a avaliação que o médico tem que fazer sobre o atleta ou o paciente, né? Articulações, essas coisas todas. A gente tem os exame de imagem lá em cima. Aí vem as especialidades, como eu já te falei, né? Parte de medicina, nutrição. O endocrino. O endocrino, o fisioterapeuta, o piloto, cara, muito bom. Ótimo. Se você precisar também, cara, liberação biofacial, a osteopatia, o treinamento tem muita tensão, né? O teu fisioterapeuta aqui, o cara, é excelente também. E aí o ecossistema, como eu falo, tá bom, tem pra te atender. Cara, obrigado, velho. Só agradecer mesmo, né? E estender o convite a todos vocês aí que vão estar vendo esse vídeo aí no Instagram. O Instagram da Cefisca. Sempre que a Cefisca é pra atletas e não atletas, né? Então tá aqui aberto pra atender todos vocês. Estenda o convite que o Fábio fez na minha a todos vocês e vamos nessa. Fechou. Pode ir.